E aí pessoal da VGBR, quem fala é o Cacas, tô convidando você pra ver a Twitch que eu tô fazendo de manhã Eu joguei esse jogo lá na Twitch antes de fazer a análise Twitch.tv.vgbr, vamo lá, fica com o vídeo aí Bom, o vídeo que eu vou, o game que eu vou analisar hoje é Warhammer Vermintide 2 É bem difícil de falar esse nome, mas é um game de ação em primeira pessoa, multiplayer, com temáticas de RPG ali O game tá disponível pra PC, PS4, Xbox One, mas a versão que eu joguei aqui foi a versão de PC, então vamo lá Por muitos anos eu vi essa mecânica do Left 4 Dead e toda a tendência que ele trouxe de jogos multiplayer crescendo muito Essa ação desenfreada, comunicação entre os amigos, sendo necessária o tempo todo, a atenção que o game traz Sendo transportada pra outras experiências Alguns games não entregam a mesma coisa que o Left 4 Dead Mas não é o caso desse Warhammer que não só trouxe tudo que o Left 4 Dead tem de mais divertido Como na minha opinião aprimorou a experiência fazendo o jogo ficar bem mais divertido O enredo ele é muito simples, ele serve apenas de pano de fundo, você não faz escolhas grandiosas, você não tem um lore pesadíssimo Não vem esperando nada como Skyrim ou Witcher 3, mas até que é bem legal O exército do caos e os scavens formaram uma aliança sombria pra trazer caos, podridão e destruição para o mundo E cabe a você e os seus amigos salvarem o mundo novamente Uma frase que é muito marcante, que é muito legal, achei muito interessante esse conceito É de que a escuridão sempre retorna Então é algo que é muito interessante, terem visto que esse é o segundo game da franquia Onde você tá novamente destruindo as forças do mal Bem simples, bem direto, bem divertido O game começa nesse prólogo que é single player E nesse prólogo é fantástico como ele explica todo o conceito de gameplay e de mecânica E um enredo muito simples, tipo em 20 minutos, de forma muito orgânica Você vai começar o game, você começa prisioneiro desses scavens Você precisa fugir dali O objetivo vai ficar no topo da tela Você pega uma arma, começa a matar hordas de inimigos Salva seus aliados, cumpra o seu objetivo e acaba a missão O game é basicamente isso, é muito simples Você vai entrar nesse lobby, escolher a sua missão Entrar com outros jogadores É sempre online, isso que é muito legal Sendo com amigos ou com desconhecidos E você vai fazer missões que tem objetivos muito simples Bem na pegada do Left 4 Dead Escape deste lugar Cruze a ponte tal Pegue tal item e tal E sempre tentando sobreviver a hordas e hordas e hordas de inimigos Isso é muito legal Ao fim dessa missão, você vai ganhar pontos Você vai ganhar poder e itens Que vão melhorar esses seus heróis Tem essa gama de heróis Que são bem diferentes, não só em mecânica Mas também em conceito e personalidade Então você tem o guerreiro Que é um cara bem nobre e tal E que é o cara mais porradeiro Linha de frente Você tem o anão Que é bem parruda, um pouco mais lento Bastante resistente Que também é bem grosso No modo de se comunicar Tem a assassina Que ela é mais leve Mais ágil Funciona melhor a longa distância Tem o humor meio ácido ali E assim por diante Todos os personagens são bem Trabalhados na personalidade E na distinção entre eles Você escolhe um personagem E começa a jogar Os gráficos tem uma plástica ali Que não me agrada muito Mas não vou botar como um ponto negativo Isso da plástica Que eles escolheram O cenário ele é bem puxado por realistas Então você tem bastante pedra Escuridão, madeira, poeira Mas os personagens são bem caricatos Você tem ali os personagens bem coloridos Com traços bem caricatos Marcantes, um bigodão Um narigão e etc Eles não são gráficos Tipo retardados de excelente Na verdade está bem longe disso Os gráficos são competentes Em alguns momentos você até pode dizer Que o jogo é um jogo bonito Mas ele pode incomodar Algumas pessoas que são mais graficistas Os inimigos até tem Suas próprias personalidades Mas eles tem uma repetição Bem grande Até porque eu acho que Por enquanto não tem como você fazer um jogo Que trabalha com hordas E que seja, sei lá Cada inimigo tem as características próprias Se apesar e não acreditável Então pode esperar Hordas de inimigos iguais Enquanto um miniboss ou um boss Eles são diferentes Eles agem de forma diferente E tem suas próprias características A trilha sonora e a dublagem são muito boas Eu acho que os dubladores Eles dão características muito boas Para os personagens Então eles são caricatos Não só visualmente Não só na mecânica Mas esses dubladores entregam muito bem Um destaque para o dublador Que faz o anão ali É muito divertido Porque enquanto você vai jogando Esses personagens vão conversando E isso dá uma dinâmica muito interessante Lembrando que o jogo está totalmente em português Então é muito bom Você vai acompanhar essas linhas de diálogo Bem humoradas o tempo todo Vai aprender a jogar Vai ler os itens e tal Tudo em português O que me incomodou aqui É que alguns NPCs Eles não tem o lip sync muito bom Então tipo A voz E o que o personagem está fazendo Não condiz muito Não funciona Não tem uma sinergia E isso às vezes incomoda um pouco O multiplayer do game é ótimo Eu não tenho o que reclamar Todo lobby A formação de times Enquanto o jogo roda Não tive problema nenhum Nem de lag Nem de demora Nem para jogar com os meus amigos e tal Foi tudo muito tranquilo Muito orgânico Muito rápido Não tenho do que reclamar aqui Um jogo que tem como foco O multiplayer Ele entrega muito bem isso Então Não tem do que reclamar mesmo Warhammer Vermintide 2 É uma sequência ótima Porque não necessita que o jogador Tenha jogado o game anterior E nem conheça do universo De Warhammer Que é tipo Quase um Warcraft Não existe uns senhores anéis Tanto de personagem E tal Basta você iniciar o game E se divertir Matando hordas e hordas De inimigos Com os seus amigos A forma mais recomendada De você jogar Se você curtiu vídeos como esse Deixa o seu joinha Não esquece de se inscrever No nosso canal Deixa um comentário aí pra gente Falou Tchau 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 Tchau